Olá, crianças, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles e hoje eu vou dar sequência no link lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá bem? Eu trouxe aqui pra gente o Bob Zoom, porque é um link que está sugerido lá de uma musiquinha bem legal, Higiene é Saúde. E como a gente vai tratar muito esse tema de higiene e saúde, porque a gente sempre tratou, mas agora com esse problema da pandemia, as nossas atividades vão intensificar esse tema, né? Então eu trouxe a atividade de língua portuguesa e atividade de ciência voltada para esse tema também. Na atividade de língua portuguesa, vocês vão encontrar lá as adivinhas, né? A gente continua com esse gênero das adivinhas. Só que hoje voltado para a saúde, né? Higiene e o coronavírus. Você vai perguntar para a criança, são três perguntas que você vai fazer para ela, ela vai ter que pensar. Aqui, como a gente gosta de fazer na escola, eu já fiz as respostas escritas, os objetos, e primeiro ela vai pensar, ela vai responder oralmente, e aí ela pode apontar os objetos, tá? Então você vai começar. Primeira pergunta, o que é, o que é que usamos nas mãos para nos prevenir do coronavírus e é vendido na farmácia? Ela vai responder verbalmente, aí ela pode encontrar a palavra, levar a palavra até o objeto, né? E você pode usar as letrinhas móveis também, aí você vai trabalhar do jeito que você achar melhor com a sua criança. Outra pergunta, o que o Batman usa no rosto e nos previne do coronavírus? No nosso caso, a criança vai olhar, ela vai acertar, é a máscara, muito bem! E a última pergunta, o que é, o que é que usamos nas mãos para nos proteger do frio? E que atualmente é usado para nos proteger do coronavírus? Ela vai, a opção luva, né? Aí, gente, isso você vai escrever no caderno, conversar a respeito de saúde e higiene com ela, as letrinhas móveis também você pode usar, e não se esqueçam de registrar no caderno. Tudo que elas fizeram, pode fazer em forma de lista, você pode reescrever as perguntas, tá bom? E na atividade de ciências, vocês vão ver o corpo humano, né? Tem a figura de um menininho, vocês podem imprimir ou você está desenhando para a criança nomear as grandes partes do corpo, entendeu? Então, para ela adquirir um, já começar a adquirir um vocabulário, e aqui pede para ela, pinte os membros superiores de vermelho, são os bracinhos, né? Superiores, tá? Acima. Pinte os membros inferiores de azul, as perninhas, pinte a cabeça de amarelo e pinte o tronco de marrom. Então, ela fazendo essa atividade, ela já vai conseguir nomear as partes do corpo. E continuando ciências voltadas para a saúde e higiene, nós temos aqui um jogo que se chama quiz. É um jogo de perguntas e respostas, tá? É muito interessante porque a criança vai fazer ela pensar, é um jogo mental mesmo. E ela vai ter duas possibilidades, ou seja, né? Duas alternativas. Você vai fazer a pergunta, ela vai responder, aí depois, mais para frente, você tem como justificar essa resposta dela e dar mais conhecimento para ela, né? Aí aqui, ó, eu vou dar um exemplo de uma pergunta. A pergunta número cinco, olha só. Espirrar em cima do amigo pode causar A. Transmissão de germes, B. Dor de ouvido, tá? Aí a criança vai fazer a opção e você vai conversar com ela a respeito disso, tá bom? Tem sete perguntas e respostas. Trabalha isso com as crianças que é bem importante, tá bom, gente? Então, pessoal, essas foram as sugestões de hoje. Então, vamos cuidar bastante da higiene e da saúde, tá? Até o próximo vídeo, fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãozinhas, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.